Bem-vindo de volta. Vamos jogar The Last Story. Estamos aqui na base de Gura, que o pessoal está aprontando bastante aqueles soldados. E vamos seguir em frente e ver se a gente acha alguém que Gura, pelo menos o soldado que é bom. Opa, peraí. Caramba! Eles já perderam o castelo. Qual é o ponto de lutar mais? Opa, estilingue? Esse sonho não vai fazer, nem consegui em mim. Já lutei com um monstro de 3 metros. Isso não é nada. Aí o cara vai e dá uma estilingada na testa do Zeio e ele cai morto no chão. Jura que não é? Não! Espera! Então vamos atrás desse garoto. E a turma? E a turma? Humano! Filho! Você não está nos matando sem uma luta. Lure suas armas. A luta está terminada. Eu não vou te hurtar. Você não, mas você pode garantir que os outros não foram... nada. Você também é gordo. Zangarek te tratou mal? O rei Zangarek apareceu com um poder estranho e ele reuniu nossas pessoas. Ele disse que se vamos para o continente humano, então podemos viver como nós fazíamos. Esses Garak não são diferentes de nós. É a terra que causou todo esse conflito. Eles estão começando a começar a bombardeção. Certo! As nossas forças vão se retirar logo. Você tem que usar essa chance para escapar. Isso. Melhor vocês fugirem. Isso. Um pouco de uma invasão de um lado. Sem as notícias também. Eu quero dizer, sim. Os Garak atacaram-nos primeiro. Mas eles nunca atingiram os cidadãos. E aqui nós estamos. Exatamente. A ordem de mestre são absolutas. É a ordem de noite para seguir. Não importa qual a ordem. Bem, como estúpido é isso? Apenas de hacking sem pensar nisso. Opa. Ok. Isso. Tá uma surra nesses caras, velho. Help me, you lot. O que você está fazendo? Por favor, me ajuda. Eu te pego. Salve-me. Salve-me. Opa. 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 Pode levar-me. Eu te darei alguma coisa. Opa. Opa. Eu te pego. Opa. 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 Não, não, não! Não, não! Mamãe! E espiçanele! Agora você nunca esquece o que fizemos aqui. Porque se você fizer... Sim, mamãe! Eu... eu não vou, mamãe! Ok, level up. Maravilha! Guenome Silver. Perfeito. Perfeito. Não, isso aqui é o save point. E... era só isso. Therios, posso perguntar um pouco? O que? Dagran sempre disse que os knights não são mais que as ferramentas daqueles que estão no bairro. Que vendem a sua integridade para estados. E se tornando fãs com nenhuma vontade de seu próprio. Esclavos para sua própria lojalidade. Hum. Ele diria algo assim. Therios. O que eu acabei de cortar? O que eu acabei de cortar? Que eu acabei de cortar. O que eu acabei de cortar? Foi o ataque mesmo. Por que os soldados de Gorak desapareceram? Por que eles deixaram a sua fortuna ser levada tão facilmente? E ainda, em frente de uma vitória. Estas perguntas deram o caminho para a alegria. E foram esquecidas. O que eu acabei de cortar? É que eu estou cortando tudo. Mas uns lourdes longos, hein? Nossa, bastante tesoura. Com a sua vitória sobre o Gorak. Ele tinha obtido vastas quantidades de renda. Estes fatores. Só levam a ambição do rei 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 do rei. ждerei que temos caro de farina, ihre fortuna eterna éramos poderios e decisivamente conquistar o Kenneth Garrak. E esse cara, Xael, ele foi contribuído mais do que nenhum outroak. Por isso, eu quero gerar para Zael oficiar ambientes como defensor de poder Lazy Satavos, E para lhe dar a mão no casamento do meu querido, Calista. Ouço alguma objeção? Ele é o Count Arthur, o savior da nossa nation! Um homem que merece ser o próximo imperador. Ele vai permanecer em loja, em que se torne a todos os homens. Nunca deixe os campos! Não é o Zale. Caramba, jogo! Quanto loading! Certo. Bom, pelo menos temos uma noiva agora. O que está acontecendo, Zale? Eu apenas não me sinto muito bem. Você poderia tentar ser um pouco feliz. Você o sonho de ser um knight, e o seu desejo de casar Calista. Eles ambos estão começando a ser verdadeiro. Você não sentiu nada, Dagram? Esse... Esse conflito significativo só vai ficar pior. Quando nós nunca falamos de ficar misturado em conflitos significativos? A única diferença é que agora, as pessoas vão agradecer a você por isso. Se você fizer bem, você pode esperar ser recompensado. O que mais queres? O que? Ok, então. Eu entendo. Só... Deixe-me alone. Esse Dagram é um cara suspeito, hein? O que mais queres? Ok, de volta... A cidade. Ufa. Vamos voltar pro castelo. Acho que é o melhor que eu faço. O jogo te leva várias vezes para a cidade, mas para te dar a chance de você cumprir alguma side quest que porventura você queira. Ok, o mais importante é o equipamento, que temos o Gnome Silver. Vou atualizar... É, pode ser isso aqui. Beleza. Não tinha Cooper não, né? Gnome Cooper. É... Bom, só preciso de Silver na verdade. Certo. Então vamos voltar para o castelo. Isso aqui é loja de tintura? Nem sei para que que serve isso. Será que era para voltar para a Ariella? Talvez. Vamos ver. Vamos ver se voltando para a taverna. Fertilizante. Certo. Tinha uma side quest que eu tinha que comprar os itens. Eu já consegui, mas eu nem lembro. Onde é que estava? Como que? A turma está tudo aqui. Hum... Se não é o Sr. Zael prontando como ele vende o lugar. Hum... Deixe me teazando, Sr. Ren. De qualquer forma, o que você vai fazer agora? Bem, nada mudou realmente. De verdade? Eu ainda sou parte da equipe. Eu não acho que é tão simples. Mas não importa. Zael. Você tem que manter o seu cabelo. Se você sempre olhando para os seus pedaços, você perderá a vista do que é importante. O que você quer dizer? Vamos, Zael. Seja um homem. Você não pode afastar os filhos que você ama, e então não faz nada sobre isso. O que? Bom, mais uma dica, né? Falar com a Calista. Oh, bom de ver você. Como é a vida no castelo? Isso pode ser um pouco assustador, na verdade. Eu queria que eu ainda estivesse aqui. Hum... As pessoas dizem isso muito. Você quer ir para o castelo com esse look na sua cara? Há algo errado com isso. Você é um herói agora. Não faça algo que vai fazer as pessoas lá acharem que você não é valente do título. Quanto tempo você irá lutar? Você é o homem da hora. Acta assim. Eu sei, eu sei. Talvez eu só devia voltar. É, vamos voltar para o castelo. E falar com a Calista. Vê o que ela acha sobre ser noiva do Zael. Não sei se ela vai curtir a ideia. Ela já não queria que o Zael aceitasse a proposta do Conde. Vamos lá. A great coisa sobre o considering o case de Zael. Ele só lamentava condesWar. Ele gostava do Zael. Ele nunca mediu ver a razão do The Zael. Ele o convocou. No time de covenant Programs. Então, ele İman provavelmente eles sabían devem viver a cidade. Um número por queOODSE de Zael havendo ficara de nadir. Hmm This is what I wanted I'm going to become a knight Even Calista Will be mine Hmm It's everything I wanted But he's not happy What's that? What's that? I hope it's a joke I'm a little bit tired Who's singing? Ah, I'm just singing I'm going to let the volume down Porque senão vai dar Vai vazar no meu microfone Então It sounds so warm So familiar Why does it make me feel this way? It sounds so warm So familiar Why does it make me feel this way? Vamos ver Ok É Podia falar o que é aqui Aqui Quarto da Calista Oi, noiva Ah, você não está aqui Cadê minha noiva? Eu não queria tudo Isso é o que eu estava lutando? É Eu acho que a gente não foi Ah, era o quarto que a gente estava usando Certo Ali é o quarto do geral Vamos Ver Nessa ponte Se a gente encontra a Calista Ou seja lá o que tiver que fazer Agora eu estou vindo Então estamos chegando perto, eu imagino. É só eu que posso ouvir isso? Ninguém mais parece ter visto. O vestiaire. De baixo do castelo. De baixo do castelo. De baixo do castelo aqui. É, parece que o canto está ficando mais forte. Ah, profundeza, sei lá. Ah, ficou mais forte agora. Vamos ver esse aqui. Tá ficando cada vez mais forte essa música. Não, eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Parece que está vindo de cima de frente. Está ficando muito mais rápido agora. E deve estar indo do jeito certo. Se eu me lembro, essa caverna deveria estar em frente. Calista! Você pode ouvir a música também? Sim. A luz está vindo de dentro. Parece que a voz está vindo de lá também. Olha! Esse é o meu castelo que você está caindo. Um outro deveria fazer o esforço. Vandalismo do castelo da Calista, que será meu também no futuro, minha querida noiva. Esse lugar... Vamos checar isso aqui. Opa! Opa... Opa? O que está acontecendo? O medal da general... O medal da general é a chave. Eu nunca vi aquilo assim. O que está acontecendo? O que poderia ser... em frente? Vamos descobrir. Deixe-me acompanhá-lo. Tereus. Tereus. Eu também tenho que aprender a verdade por trás da morte do general. Vamos então. Capítulo treteu. Lugar dos segredos. Certo, esse Tereus aí não faz parte do nosso grupo. Calista, acho que ela já está com os melhores equipamentos que eu poderia passar para ela. Olha, tem isso aqui que aumenta um pouco a defesa. Deixa assim. Essa está excelente. Que lugar estranho. Só o que está acontecendo com essa isla? Muito longe. Eu não posso continuar. Meus olhos não seguem. Vamos. Vamos voltar. Não faça alguma coisa. Uma coisa nimble. Eu não posso atá-la. Não vou deixar o que está acontecendo. Não. 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 Acheca. Não. 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 Que lugar. Caramba! Oh! Magia... Acho que ele pegou. Ah... Será? Sei lá... Acelerar... Olho... Aqui ele vai! Aqui alguém tem minha velocidade. Agora eu pego esse cara. Eu já não consigo nem alcançar o sujeito. Vamos! Assault-se errar... Ah! 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 E ai! Ah! Ah! Aqui ele! Ah! Ah! Pegue-se! vixi barreira muito entende eu sentei desde quando eu sobe isso aqui vixi essa batalha vo Slim vixi